A paz de Deus para toda a Irmandade em Cristo Jesus Hino 115 Me engrandece ao meu Salvador Que para mim afetou Teu Espírito, centro grande e amor Que Deus que me perdoou Rede-me da cor, seu grande favor Minha alma louva a Deus Com seu sangue precioso, o Redentor Pagou os pecados meus Só que entre os membros me concedeu Jesus, o meu Salvador Deu minha liberdade para servir Adeus com sincero amor Cristo converteu o meu coração Com seu eterno poder E as trevas do mal também me secou Agora eu posso ver Pela luz da palavra Sinto, Senhor Que bom amor me conduz Forças receberei Vindu de saber Viver no Senhor Jesus Finalmente entrarei lá no céu Para ver a face de Deus Oh, que felicidade Oh, que felicidade Cristo me deu Pois vou habitar no céu Finalmente entrarei lá no céu Glória a Deus Glória a Deus извест Tchau 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 Tchau